O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, faz anúncio surpreendente. Esse anúncio é muito necessário nesse momento, uma vez que nós estamos em meio à revisão de benefícios que veio para ficar. E como pode ajudar você? Talvez um dos problemas que você encontra aqui esteja relacionado ao seu trabalho e vai ajudar muito nesse momento. Então você que chegou até aqui, se tiver alguma dúvida ao final do vídeo, deixe o seu comentário, a sua participação é muito importante. Porque tudo que você escreve nas redes sociais deve chegar até as nossas autoridades sem não saber o que vocês precisam. Mas acima de qualquer coisa, compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais. A falta de atenção, a integridade física ou mental do trabalhador pode levar a condições que hoje são reconhecidas como sendo algumas das que mais levam ao afastamento do trabalho. Isso tem que se tomar muito cuidado do que eu estou falando aqui. As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamento do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Desde 1999, o Brasil tem uma lista com mais de 182 doenças profissionais reconhecidas. E a partir desse momento, ela passou a constar com um total de 347 doenças, entre elas até mesmo a COVID. Eu estou falando da lista de doenças do INSS, que foi atualizada no final do ano passado e que poucas pessoas têm acesso e que pode ajudar muito nesse momento de pente fino do INSS para as pessoas saberem se o seu problema de saúde está relacionado ao seu trabalho ou não. Então, para você conferir, eu estou preparando aqui um material que vai ficar na descrição desse vídeo para você estar tendo acesso a essa lista. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde não era atualizada há 24 anos. A inclusão, para você ter uma ideia desse momento, foi de 165 novas doenças apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental dos trabalhadores. Então, foi anunciada lá no final do ano passado, para ser mais exato, em 29 de novembro de 2023, e a sua publicação, a portaria de número 1999, foi em 2023, no final do ano. Saiu no Diário Oficial da União, foi assinada pelo Ministério da Saúde, a nova lista que começou a valer no final do ano passado e está sendo pouco divulgada. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer uma dessas iniciativas, deixe aqui o seu comentário. O comentário é muito importante. O que você escreve nas redes sociais deve chegar até as nossas autoridades. Assim, você recebe uma ajuda, porque eles vão saber o que vocês precisam. Então, participe. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, se inscreva aqui no canal, para que eu possa continuar trazendo essa ajuda. Mas não esquece de compartilhar agora nas suas redes sociais. Já compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Lembrando, esse trabalho que eu estou fazendo é informativo e é de graça. O status de doença relacionada ao trabalho, precisa ser registrado oficialmente para orientar as decisões do governo e diferentes órgãos e empresas sobre a saúde do trabalhador. Com a inclusão de novas doenças na lista de doenças, o poder público vai poder planejar medidas de assistência e vigilância para tentar evitar que essas doenças cheguem até o local de trabalho, promovendo medidas para tornar os ambientes profissionais mais seguros e saudáveis. A lista de condições de saúde provocadas pelo trabalho, por características da atividade de trabalho, ela exerce um ganho na vida dos trabalhadores. Além dos problemas de saúde que foram atualizados, nós podemos também trazer que problemas mentais hoje são reconhecidos. Então vamos lá, nós temos aqui itens como distúrbios musculares, a covid, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e até alguns tipos de câncer. Também foram inseridos transtornos relacionados ao uso excessivo de álcool, drogas e café, pois foi reconhecido que o consumo de determinadas drogas, por exemplo, pode ser uma consequência de jornadas exaustivas e também de assédio moral no trabalho. O Ministério da Saúde, a atualização dessa lista de doenças, recebeu o parecer favorável do Ministério do Trabalho, Emprego e também da Previdência Social. Essas alterações dão respaldo à fiscalização dos auditores do trabalho, fornecem acesso a benefícios do INSS e oferecem mais proteção aos trabalhadores que são diagnosticados com uma das doenças que pode constar nessa lista. As mais de 165 novas doenças reconhecidas como doença ocupacional ou laboral foram selecionadas, levando-se em conta todas as ocupações que valem para atividades de trabalho formais e informais que atuem no meio urbano ou rural. Essa lista de doenças relacionada ao trabalho é um documento composto de duas partes. Uma delas apresenta os riscos do ambiente profissional para o desenvolvimento de doenças e a outra traz a descrição das doenças para a identificação do diagnóstico e tratamento. A lista foi atualizada com 347 itens e está disponível, portanto, em anexo. Desde 2023, você encontra o endereço aqui na descrição desse vídeo. As inclusões foram avaliadas durante 11 encontros realizados em Brasília e foi criadas em 2002 envolvendo o Ministério da Saúde, as Secretarias da Saúde dos Estados e Municípios e Distrito Federal e também tem um papel estratégico no desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador. De 2007 a 2022, o Sistema Único de Saúde, o SUS, atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais segundo dados do Sistema de Informações de Agravos e Notificações, gerenciado pelo Ministério da Saúde. De todas as notificações, mais da metade, 52% estão relacionadas a acidentes de trabalho graves. Os mesmos dados de que 26,8% das notificações foram provocadas por exposição a material biológico, 12% resultam de acidentes com animais peçonhentos, 3,7% decorrentes de lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, a famosa LER e DORT. Em 2023, só até a metade de novembro do ano passado, já haviam mais de 390 mil notificações de doenças relacionadas ao trabalho. Então é muito importante que você divulgue essa lista. O INSS começa a valer, portanto, desde novembro de 2023. São mais 165 novas doenças na lista ligada a doenças do trabalho. Só para se ter uma ideia, nós temos, portanto, um grande número de pessoas que hoje estão afastadas e estão passando aqui pelo pente fino do INSS. Pente fino que está resultando no corte de quase metade dos pagamentos que estão sendo atualizados, revisados. Se você, infelizmente, perdeu o seu pagamento do INSS e se sentir injustiçado e tiver documentação que comprova que tem direito ao benefício, eu aconselho que você busque um advogado e vá para a justiça para ter o seu pagamento de volta. Por que eu digo isso? Trabalhando desde 2005, aqui no interior de São Paulo, ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos, eu acompanhei o pente fino de 2009 e também o de 2016, 2017 no governo anterior e o último, de 2019, que cortou mais de 170 mil pagamentos durante o governo anterior e a grande maioria dessas pessoas só recuperaram os seus pagamentos com a correção da justiça, exatamente. Então, com a ajuda de um advogado especialista, você pode ter o seu pagamento de volta se você for injustiçado e perder o seu pagamento pelo pente fino do INSS. Compartilhe essa informação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Mas não esquece de compartilhar para poder ajudar outras pessoas.